que chega a cada momento aqui durante o BG, olha, na Avenida Minas Gerais, no bairro 18 do Forte, aqui na capital, uma fossa estourada tem tirado o sono dos moradores. Agora, imagine você acordar sentindo aquele mau cheiro na hora do café da manhã, tá arrumando os filhos pra escola, tá indo trabalhar e aquele mau cheiro incomodando e o pior, podendo aí proliferar diversas doenças. A nossa telespectadora Carla Caroline nos enviou um vídeo sobre esse problema e ela relata o seguinte, Tamires, já acionei a IMURB por diversas vezes e ó, vamos acompanhar essa bronca, põe na tela do BG. Aqui encontra-se o colégio Roberto Simonsi, o SESI, e olha a situação. Olha, o borbulho que essa comunidade 18 do Forte está passando. O mau cheiro é terrível. Todo tipo de inseto, gabiru, barata, lagartixa. Situação realmente absurda. E aí nós enviamos os vídeos para o Adhemar Queiroz, que é assessor de comunicação da IMURB. Estamos aguardando um posicionamento e nós vamos continuar em contato com a IMURB, cobrando providência. E olha, são diversas reclamações que chegam, a população sofrendo justamente por falta de saneamento básico, por falta de estrutura e muitas vezes por falta de atenção com as comunidades. Nós vamos continuar cobrando incansavelmente a solução para esse problema aí. Então, vamos lá.